Aí depois fizemos patrulhamento, tentamos descobrir, mas aí um dos ladrões foi preso e acabou recuperando a minha arma particular. Mas eu vou te falar, eu vi a Viola em Cacos. Vi a Viola em Cacos. Essa daí... Já tomou tiro? Eu tenho um na perna, que eu falo que nessa ocorrência aí, que dá desperdiciência. Até hoje eu falo que foi o Lima que me acertou e eu falo que não. Mas na perícia ainda não descobriu. Não, ele joga até hoje a conta do ladrão. Botou na comanda do ladrão. Não, ele coloca na comanda do ladrão. E eu falo, Lima, foi você a hora que eu passei correndo na frente. Seu parceiro te baliou. Foi o amigo. Aí ele fala, não, fui eu não. Eu falo, Lima, foi você que me acertou. Olha o corte aí, meu parceiro me baliou, Lima. Eu carrego isso aí na perna. Eu falo, Lima, foi você que me acertou. Você correndo atrás do ladrão. Não, mas o pior é que é o seguinte, eu falei pra ele, o ladrão tem um 38, o tiro parece uma 380, foi quem? E ele, o neguinho, ele é moreno, negão, com os olhos desse tamanho, assim, não fui eu não, Adriano. E foi uma ocorrência também de cara geral, que nós acompanhamos. E, meu... Ó, o Lima matou um e baleou outro nessa ocorrência, então, hein? Foi você o baleador. Não, o pior é que é o seguinte, a gente fala assim, como é que é tomar um tiro, né, meu? Apresentamos a ocorrência, tudo, tava no PS e aí eu comecei a sentir um... Sabe, aquele calor, eu falei, caralho, quando eu olhei assim eu vi um furinho. Caralho, você não tinha visto ainda antes? Não, entrou e saiu aqui na lateral da perna, entrou e saiu. Aí eu fiquei com aquele... Aí eu falei, olhei assim, só que como é 380, ela entrou e ela pegou um pouquinho só abaixo da pele, da primeira pele, ela entrou e já cauterizou. E eu olhei, aí eu olhei assim, eu vi um buraquinho na calça da farda. Aí eu falei, eu Lima, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui no banheiro, quando eu olhei, eu falei, entrada e saída, assim, de um lado e do outro. Só que a 380, a munição é menor, né, entrou e saiu. Aí eu fui lá no... Eu tava no PS do Iva com o ladrão lá, aí eu falei pro enfermeiro, dá pra você... Porque também se eu colocasse no papel, ia prejudicar ou ele, apesar que ficou na conta do ladrão, né. Só que eu falo até hoje, Lima, o ladrão tinha um 38... E essa munição, porque, meu, é diferente, é a munição de 38 onde bate. Aí eu falei, Lima... E ele olhava pra minha cara e falava, não, é 38 sim. Aí eu falei, tudo bem, é 38. Mas o pior é que na hora, adrenalina, você não sente. Quem já deparou com uma ocorrência, principalmente, meu, um cara geral. Um carro roubado, né. Meu, é uma adrenalina que é ímpar. É ímpar. E sempre foi a cereja do bolo na rota. Isso nos anos 90. Agora tem muita tecnologia, tem radar. Mas o policial, ele entrava em êxtase quando ele falava, meu, eu mandei voltar. Que era voltar, né. Um cara geral. Volta naquele carro ali, meu, o carro é cara geral. E o carro da Pinote. E o carro da Pinote. Meu, eu acho que a adrenalina disso daí, só quem teve sabe. É... E o carro da Pinote. 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 E o carro da Pinote.